As vezes fico a pensar naquilo que devo fazer Barreiras que no meu caminho estão sempre a aparecer Eu luto com o que sei, eu tento sobreviver Para o amanhã melhor, para o pior não acontecer Vivo a minha vida, não curto condições Apenas sou o mesmo, não faço comparações Vivemos dias infernais, todos querem ter cacau Mas nunca perdi ninguém para subir mais um grau Há pessoas que não me curtem e querem vir na desgraça Queres ser mais do que eu, então trabalha e ultrapassa Tanto faz, quando eu era puto, fiz sempre o que quis E podes falar mal de mim, se isso assim te faz feliz Fazer bem ao fazer mal, deixem palco para dizer Eu faço aquilo que me apetecer, não tenho nada para perder Defeitos até posso ter, mas fui sempre o mesmo ser Tenho orgulho em mim próprio, nunca tive nada para esconder É mais um dia que eu sinto-me preocupado Com o meu percurso cada vez mais complicado Eu envelheço e parece que estou cansado As pensas estão nas costas, o corpo ficou pesado É mais um dia que eu sinto-me preocupado Com o meu percurso cada vez mais complicado Eu envelheço e parece que estou cansado As pensas estão nas costas, o corpo ficou pesado Quando as coisas correm mal, eu continuo igual Ao contrário de muita gente, dá mais valor ao material Há pessoas que se confundem, não sabem quem está primeiro Sentimentos e família são o seu próprio dinheiro Por isso, tu não te iludas com uma cara bonita A juventude não dura sempre, mas a atitude sempre fica Sou amigo do amigo, poucos falam que tenho ideais Mas se fosse algum bandido, falavam 10 vezes mais Se eu não atrapalhasse, eu era um parasita Mas como dou-te tinha apostado, já sou alguém na vida Oportunidades são poucas, tu não desisteis das duas Hoje há uma porta para abrir, amanhã não terás duas Eu corro contra o tempo, este é o meu pior inimigo Não consigo acompanhá-lo nem com treino intensivo Quantas pessoas pagam para-me ver num abismo Quantas vezes injustiçado por inveja ou por racismo É mais um dia que eu sinto-me preocupado Com o meu percurso cada vez mais complicado Eu envelheço e parece que estou cansado As pensas estão nas costas, o corpo ficou pesado É mais um dia que eu sinto-me preocupado Com o meu percurso cada vez mais complicado Eu envelheço e parece que estou cansado As pensas estão nas costas, o corpo ficou pesado É mais um dia que eu sinto-me preocupado Com o meu percurso cada vez mais complicado Eu envelheço e parece que estou cansado As pensas estão nas costas, o corpo ficou pesado É mais um dia que eu sinto-me preocupado Com o meu percurso cada vez mais complicado Eu envelheço e parece que estamos cansado As pensas estão nas costas, o corpo Legenda Adriana Zanotto